É, essa escolha do título foi uma coisa assim muito interessante, foi legal. A gente tinha três títulos que a gente tinha comentado, eu, o Mito e o Geraldo, e a Andréia, a diretora da Rádio 93, ela tinha dado uma ideia para um outro trabalho que tinha saído da gravadora, e a gente pensou nisso, em colocar isso aí na internet, divulgar para o pessoal, para o pessoal escolher, foi muito bom. Esse repertório está bem variado, tem música aí para todos os gostos, todas as influências aí do pessoal, e tem uma novidade, esse CD, a gente gravou uma música com uma parábola da Bíblia, né, foi, se não me engano, a primeira música do Novo Som que a gente canta uma parábola, assim. Quem ouve o CD não tem como dizer assim, poxa, o Novo Som agora está inovando mais, está usando uma salada de ritmos, porque se você ouviu o nosso primeiro trabalho, o Novo Som para Cristo, já era assim.